Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar de mais uma uva branca muito importante, a Vignonier. Bom, a gente tem que começar falando uma coisa dessa uva. Ela foi injustiçada nesse canal aqui. Ela tinha que ter participado do Vinhos para Primeiro Date, porque tem uma sacada pronta para ela. Ela é considerada a uva mais floral de todas as brancas. A casa está mais floral. Então você vai para o seu date, você leva ela e fala, olha, eu não te trouxe um buquê de flores, mas eu te trouxe uma Vignonier, que é quase a mesma coisa. Estudos genéticos dessa uva dizem que ela nasceu na região da Croácia e que ela foi levada para o Rhone, que é sul da França, durante o período do Império Romano. Ela foi levada pelos romanos. E lá ela hoje, se não a principal, uma das principais brancas que se faz vinho lá em Côte do Rhone, e também no Languedoc, que é ali do lado, uma região do lado, lá no sul da França. Poxa, a gente está falando de Rhone e Languedoc. Comparado a outras regiões da França, são das regiões mais quentes, né? Elas têm uma temperatura média anual mais alta. Então, é uma uva que se adapta bem a climas mais quentes. Se a Vignonier se adapta bem a climas mais quentes, e não está plantada só na França, em que outros países que ela também vai aparecer? Outros países que também têm regiões onde a temperatura média anual é um pouquinho mais elevada. Tem plantação de Vignonier nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Tem plantação na Austrália, sul da Austrália. Tem plantação aqui na América do Sul. Esse vinho aqui, por exemplo, é chileno. Tem aqui no Brasil, aqui no terroir de inverno. Eu já visitei uma vinícola aqui, São Bento do Sapucaí, perto da Pedra do Baú, no estado de São Paulo mesmo. Onde o verão é bem quente e o inverno tem aquele lance de ter amplitude térmica, né? Dias mais quentes, noites mais frias. Então, a Vignonier vai se adaptar bem também. Ela também pode ser encontrada na Itália, na África do Sul, na Argentina. Então, assim, é uma casta que ela é bastante difundida, assim, já. Ela é uma casta internacional. Só que os mais famosinhos dela mesmo são os vinhos lá de Côte do Rhone e Languedoc. É lógico que lá eles quase nunca fazem varietal com essa uva. Por isso, inclusive, que eu trouxe um chileno aqui que é um varietal de Vignonier. É difícil você encontrar varietal dessa uva. Não é uma casta, do ponto de vista enológico, fácil de trabalhar. Porque se durante o processo de vinificação entra um pouquinho a mais de oxigênio do que deveria, essa presença do oxigênio no processo de vinificação pode matar esses aromas. Pô, aí vai ficar um vinho xoxo, né? É difícil o produtor que arrisca e fala, meu, vamos tentar fazer, vamos fazer um Vignonier mesmo. É difícil, assim, encontrar. Então, quando você encontrar, vai em frente. É uma casta muito legal para você experimentar. Eu, como sommelier, eu acho, assim, um vinho extremamente versátil porque ele é explosivo do ponto de vista aromático. Por se adaptar bem a essa casta, por se adaptar bem a regiões mais quentes, geralmente vai fazer brancos mais estruturados. Com uma versatilidade gastronômica muito interessante, assim. Dá para você harmonizar com uma série de pratos diferentes. Depois eu vou te dar algumas dicas. O terol alcoólico, geralmente, é um pouquinho mais elevado justamente por causa dessas temperaturas mais elevadas. Esse, por exemplo, aqui tem 13% de terol alcoólico. Então, para uma uva branca, é um pouquinho acima aí da média. E a estrutura, como eu falei, é um vinho um branco um pouquinho mais carregado. Lembrando aqueles chardonnays do Novo Mundo, né? De climas mais quentes. Ou lembrando a Riesling, lembrando a Semillon, que são uvas também que apresentam brancos um pouquinho mais estruturados, assim. Com um peso de boca um pouquinho maior. Screw cap, fácil. A cor está bem bonita, né? Está um amarelo palha também. Geralmente, quando essa casta que vai envelhecendo, ela vai ficando com os alos, os reflexos, um pouquinho mais dourados. A gente fez recentemente um vídeo de Alvarinho, que eu falava dos reflexos esverdeados, né? Que é aqueles tons do halo, assim, né? Da bordinha. Geralmente, você pode encontrar reflexos esverdeados num vinho Alvarinho. Esse aqui, esse vinho aqui, ele já está com reflexos que puxam para o dourado, não para o verde. Então, isso pode indicar alguma estrutura um pouquinho mais pesada. Mas vamos ver. Às vezes, não é isso. Às vezes, é só a cor típica da casta mesmo. A viscosidade dele está legal também. As lágrimas, elas estão um pouquinho mais densas, né? Escorrendo um pouco mais devagar e mais grossas. O que indica que, então, o vinho, além de ter esse teor alcoólico, ele também deve ter um pouquinho de açúcar residual. Pode ser uma uva que deve ter amadurecido bem aí no terroir chileno aí, que ela foi plantada. Vamos ver no aroma, que é o que eu estou tão curioso aqui para saber dessa... Se esse vinho está legal. Nossa, o que é? Perfume! Perfume, é... Cara, sabe qual uva que lembra quando a gente cheira assim? A torrontês. Só que ela vai ter um pouquinho mais de estrutura de boca que a torrontês. Ela vai ser um pouquinho mais pesada. Mas de perfume, de explosão, de aroma, lembra muito a torrontês. E a flor é muito evidente, assim. É lírio, total, jasmim. Teve um curso presencial que a gente deu aqui na Vinhos, que a gente colocou um Vionier. Eu acho que foi até esse vinho. E a gente aqui tem plantado lírio, tem jasmim lá na frente. Daí a gente pegou uma flor de lírio, uma flor de jasmim e colocamos para os alunos cheirarem. E aí fica mais fácil, assim. Se você tiver essa oportunidade, faz isso na tua casa, porque fica mais fácil de identificar o aroma. Quando você sente a flor, daí já vai direto para o vinho. Nossa, mata na hora, assim. E além dessas flores, que para mim estão muito evidentes, tem um pouco de manteiga, tem um pouco de fruta de caroço, um pouco de lixia. Ou seja, um vinho de aroma não deixa a desejar para ninguém. É um vinho muito explosivo, assim. Agora vamos ver se essa explosão toda de aroma, se a gente consegue sentir também no paladar. Porque tem vinho, a Torrontes, por exemplo, é uma que difere muito do que você sente no aroma para o que você sente na boca, né? Agora vamos ver se ela segue essa questão de intensidade toda também, além do nariz, se ela consegue entregar isso na boca. Vamos ver. É, bem saborosa. Aí já muito diferente da Torrontes. A Torrontes, que é mais fresca, ligeira, mineral no paladar, a Vignonier é o contrário disso. Toda essa intensidade que a gente sentiu no aroma, essa questão até da manteiga, ela está marcante, assim, no paladar. É um vinho com bastante estrutura para um branco, né? Lógico que a gente tem que comparar branco com branco, mas com um peso de língua bem interessante. Um vinho amanteigado, assim, a viscosidade, a untuosidade dele preencheu todo o meu paladar, assim. Parece que é aquele tipo de vinho que você mastiga, é muito legal. Eu não sei se esse vinho aqui tem estágio por barriga, eu acho que não tem. Então essa estrutura toda, muito provavelmente veio do amadurecimento dessa casta, dessa casta branca. E assim, está um vinho interessante. Final de boca, longo, muito longo. Dá para ficar sentindo esse vinho depois que engoliu ele, há muito tempo no paladar. Eu estou sentindo ele até agora, assim, os sabores dele. Então, vinho aço, muito legal. Essa casta, quando o enólogo se arrisca, dá para fazer umas coisas bacanas desse jeito. Agora, lembrando que, assim, isso aqui, essas características de um vinho mais intenso, um vinho com essa potência de nariz, essa potência de boca, essa complexidade toda e tal, eu não indico, então, esse vinho para a beira da piscina sem comida. Eu acho que esse aqui é um vinho um pouquinho mais sério, então ele pede uma harmonização. Se for harmonizar isso aqui, eu acho carne de porco muito legal, uma bisteca suína, que não é tão gordurosa, aí pode ficar legal. Frutos do mar, em geral, assim, polvo, lagosta, lula, camarão, com o Vionier vai muito bem. E aí você pode fazer uma caçarola de frutos do mar, colocar um pouco de leite de coco, que vai combinar com os aromas da Vionier. Lasanha pode ficar muito legal também. Lasanha de quatro queijos, não precisa nem ser a bolognese. Eu acho que a de quatro queijos vai ficar mais legal com a Vionier do que a bolognese. Então, não é comida das mais leves, não. Uma comida aí de média intensidade, vamos dizer assim. Não é nem das mais pesadas, nem das mais leves. Esse vinho vai aguentar super bem, e vai ser um casalzinho legal. Então, quando você for levar seu date para sair, se você não quiser servir uma lasanha, que é muito pesada, serve frutos do mar. Que aí pode ser legal. Serve peixe, peixe branco e tal, pode ser legal para um date, para um primeiro date com o Vionier. Tá bom? Tá aí mais uma dica. Um complemento do vídeo de primeiros dates. Fica aqui a dica Vionier. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.